Com a ocorrência das chuvas no Alto Sertão da Paraíba, a região registrou muitos casos de conjuntivite. Nós iremos conversar a partir de agora com o doutor Ricardo Coelho, oftalmologista renomado da Paraíba, para falar sobre esse caso que está em destaque na nossa região. O que estaria favorecendo a ocorrência de tantos casos, doutor? Bom dia, Zé Neto. Agradeço a presença de vocês, de Alto Sertão, que estão fazendo um excelente trabalho aqui na região toda, no Estado. Então, todo mundo pede chuva, mas quando vem a chuva também vem os seus efeitos colaterais, principalmente na saúde. Então, uma das coisas que está aparecendo muito nesse período são as conjuntivites. Nós sabemos que a conjuntivite tem várias causas, viral, bacteriana, alérgica. Tóxica, alguns produtos químicos. Mas nesse período especificamente são as conjuntivites virais e bacterianas que têm um alto índice. É comum, se sabe que há um aumento natural, mas esse ano está tendo uns casos além do esperado. Principalmente essas conjuntivites do vírus e bacteriana que são comuns nesse período. Quais são os sintomas, para as pessoas que, por acaso, queiram saber mais, entender um pouco mais sobre a conjuntivite? Quais são os sintomas para um diagnóstico? A conjuntivite, explicar um pouquinho o primeiro que é uma conjuntivite. A conjuntivite é uma inflamação de uma membrana que recobre essa parte branca do olho. Então, os principais sintomas, ardência, sensação de areia, prurido, o olho fica vermelho, tem os sinais de ficar vermelho, desconforto, essa sensação de areia que dá. E o paciente sente muito, pode aparecer também secreção, e isso são os sintomas e os sinais mais comuns da conjuntivite. Então, o paciente tem um período de transmissão, nos primeiros dois, três dias tem esse período de transmissão, e aí há uma probabilidade de ela disseminar nas pessoas que têm no mais próximo. Não contato visual, contato visual não tem a transmissão da conjuntivite, mas pelo contato com secreção, o paciente coça o olho, pega em algum objeto, toca em algum aparelho celular, em algum outro objeto, e a pessoa vai lá, que não está contaminada, e coça, pega naquele objeto contaminado, passa a mão no olho, e aí há uma probabilidade de disseminar a conjuntivite. Qual seria a sua recomendação? Evitar realmente esse contato tão próximo, ou não é um alerta tão grande assim? É, como eu falei, o contato visual não transmite, mas quando você está mais próximo de uma pessoa que está com conjuntivite, a probabilidade de você tocar em alguma coisa que está contaminada é maior. Então, a recomendação é lavar sempre as mãos, passar álcool e evitar estar coçando os olhos. Isso são as principais recomendações. Se a pessoa for diagnosticada com a conjuntivite, qual é o tratamento? Então, a princípio a gente orienta lavar com soro fisiológico, evitem o uso de medicamento. Então, lava com soro, a conjuntivite normalmente tem um período de 7 a 10 dias, então, se com 3, 4 dias não houver melhora, houver uma piora do quadro, o ideal é procurar o médico oftalmologista para poder fazer um diagnóstico correto e passar uma medicação dependendo do quadro da conjuntivite. Qual seria a recomendação também para as crianças nessa época também que estão na escola e que muitos também estão sofrendo com a conjuntivite? É, criança é um pouco difícil porque as crianças têm muita relação umas com as outras nas escolas. Então, orientar as professoras para diminuir um pouco o contato muito próximo e aquelas crianças que forem diagnosticadas ou suspeitas de conjuntivite é melhor evitar de ir à escola naquele período. É recomendado também a utilização de óculos, já que estamos nessa fase em que muitos casos estão sendo registrados e a gente nota que as pessoas começam a utilizar o óculos escuro? É, porque a conjuntivite, em alguns casos, dá um pouco de fotofobia, aversão à luz. Então, o ideal é que nesses pacientes usem o óculos escuro para diminuir o desconforto com a luz. Quando o caso é diagnosticado, além do tratamento, a lavagem com soro, também existem medicações apropriadas para a conjuntivite? É, existem medicações. E aí, dependendo do caso, por exemplo, o conjuntivite viral, não tem uma medicação específica para a conjuntivite viral. Então, a gente precisa avaliar para poder comentar a situação do olho, para ver se tem indicação de usar alguma medicação ou só o uso do soro fisiológico. Quando é uma infecção bacteriana, aí tem que usar antibiótico e, às vezes, associar com um corticoide colírio, que é para diminuir o desconforto. Mas isso precisa ser avaliado para saber o tipo da conjuntivite. Aí a gente precisa dessa avaliação no consultório para identificar o aspecto da conjuntiva para poder chegar a um diagnóstico mais preciso. Daí a necessidade da pessoa buscar um profissional oftalmologista. Com certeza, porque nós temos equipamentos, existe um microscópio que a gente consegue estudar com detalhes a conjuntiva. O clínico geral, um leigo, não tem essa capacidade para poder dar esse diagnóstico. Então, o ideal para fazer um tratamento correto, o ideal é que procura um médico oftalmologista.